O Limeira Futebol Clube sediou no sábado pela manhã as finais das categorias de base do Campeonato Municipal de Futebol. A primeira decisão foi da categoria Sub-11, entre Metalúrgicos e Ceteamarildo. O Metalúrgicos foi superior durante os 40 minutos de jogo, não dando chances ao Ceteamarildo. No escanteio cobrado por Iago, Wendel escora para fora. Iago comandava o Metalúrgicos. Nesse levantamento para a área, Patrick bate cruzado para fora. No desarme de Wendel, o meio arrisca e dá trabalho ao goleiro Natan. Na primeira chance do Ceteamarildo, Kleber bate cruzado e César faz a defesa. De tanto insistir, o Metalúrgicos abre o placar do jogo. Nicolás falha e Patrick desce tranquilo para marcar com estilo na saída do goleiro. 1 a 0 De falta, Riquelmo quase amplia. Iago faz tudo certo. Ele tenta encobrir Natan, mas a bola não entra. Só dava a Metalúrgicos na partida. Ou melhor, só dava Iago. A superioridade do Metalúrgicos era evidente. Difícil mesmo era parar a dupla Patrick e Miqueias. Nesse lance, Iago tenta duas vezes e a defesa se salva. O Ceteamarildo quase empata com Lucas Torres. A trave impede. Na escapada de Iago, o meia se livra de dois marcadores, mas Natan evita o golaço do craque. Natan ainda defende a falta cobrada pelo mesmo Iago. Fim de jogo. Metalúrgicos 1 Ceteamarildo 0 Patrick, me fale do seu gol. Que categoria, que tranquilidade na hora de marcar? Ah, foi muito bom o jogo. Marcar o gol, ficar campeão. Pegar a liderança. Você sentiu que o zagueiro falharia ali pra você fazer o gol? Uhum. Sim. Seu tamanho ajuda? Ajuda. Passa fácil? Passa. Iago, quanta chance você criou? Faltou o seu gol, né? É, faltou, não deu pra fazer, mas tá bom. Sendo campeão, tá bom demais. Aquela última chance que você driblou a defesa inteira, o goleiro foi muito bem. Foi. O goleiro deles pega muito bem, mas não deu. É campeão! É campeão! Natan, apesar da derrota, de perder o título, você fez uma grande partida. Eu fiz, só que pena que a gente não conseguiu ganhar. Mas agora erguei a cabeça e segui em frente. Não tem, mas é só seguir em frente e com certeza vamos ganhar a próxima. Você teve muito trabalho durante o jogo e fez defesas maravilhosas. Ah, eu tive, sim. Eu treinei bastante, agora também vou entrar na minha escolinha de goleiro. Sim, eu vou tentar seguir minha carreira. Bola pra frente! Bola pra frente! Já botou mais um título pra coleção e mostra que a dinastia metalúrgica não termina nunca. É, a gente vem trabalhando sempre forte com os garotos, né? E pondo sempre na cabeça deles que eles precisam ter a tranquilidade, né? Então, todos os jogos, eles precisam ter força, precisa ter dinâmica de jogo, precisa ter ousadia pra estar jogando, entendeu? Então, mas graças a Deus aí, o trabalho nosso aí, mas vem dando certo lá no Metalúrgica, entendeu? Não sou eu só, né? Mas tem o Lopes também, o Pedro Lopes, o Marcelo, o Vinícius também, que nos ajuda bastante aí, entendeu? Então, a gente está ali, mas numa família, mas bem unida ali. A segunda final do dia foi da categoria sub-9. Frente a frente, Escola do Lê e Céu Cordeirópolis. Logo aos 15 segundos de jogo, Matheus do Céu perde esse gol feito. De novo, Matheus, um tubaço pra fora. Veja que bonita jogada individual de Alisson. Iago evita o gol. Nessa confusão na área, a defesa do Céu consegue se salvar. Mas na escapada de Matheus não teve jeito. Gol de Fabinho para o Céu Cordeirópolis, 1 a 0. E por pouco, Fabinho não marca de letra o segundo gol do time Cordeirópolis. O segundo tempo é quente e começa com esse golaço de Alisson pra Escola do Lê. Tudo igual no Limeira Futebol Clube, 1 a 1. Só que a comemoração dura menos de um minuto. Tempo suficiente para o gol de Matheus. Céu, 2 a 1. O terceiro gol do representante de Cordeirópolis é de Arthur. A escola do Lê quase diminui com Alisson. Méritos para o goleiro Iago. O volante Arramindo domina e bate. Além disso, conta com a ajuda do goleiro. 4 a 1 para o Céu. Fim de jogo e festa do time de Cordeirópolis. Na premiação, Antonino Alcântara Teixeira Martins, diretor de esportes, premia os jogadores do CT Amarildo, vice-campeão da categoria sub-11. O artilheiro é Leonardo do CME Iracemápolis, autor de 12 gols. César do Metalúrgicos foi o goleiro menos vazado com 7 gols. O capitão Paraná recebe o troféu de vice-campeão para o CT Amarildo. O secretário de esporte, Júlio César Florindo, premia os jogadores do Metalúrgicos com as medalhas de campeão. O troféu é entregue ao capitão Miquelias do Metalúrgicos. Vem a premiação do sub-9. Dudo Granção João fica com o troféu de terceiro colocado. Até um cachorro queria uma medalha. Antonino premia os jogadores da Escola do Lê, equipe vice-campeã. O capitão Jonathan da Escola do Lê recebe o troféu de vice-campeão. O artilheiro é Matheus do Céu Corderópolis, autor de 10 gols. O troféu é entregue por Roberto Cruz, presidente da Liga Desportiva Limerense. Jonathan da Escola do Lê foi o menos vazado com 4 gols. O secretário de esporte, Júlio César Florindo, entrega as medalhas para os campeões do céu. O capitão Armindo, todo sorridente, ergue o troféu de campeão. Armindo, conta pra mim como é que foi o seu gol. Foi bonito, mas como é que eu fiz um gol pelo menos, a Ney foi um campeão, ganhamos. E agora é para nós erguer a taça. Como é que é marcar um gol e ver na arquibancada a festa das mães, dos parentes? Não sei. É legal? É. Fabinho, como é que foi o seu primeiro gol do jogo? Foi difícil, da sobra do Matheus, mas só que nós vencemos e fomos campeões. Quase marcou um gol de calcanhar também, né? É, quase marquei um gol de calcanhar. Qual que é o segredo do seu time? Todo mundo é amigo, é união? União. Muita união. Foi merecido? Foi. Então parabéns pra vocês. Muito bem, querido. Obrigado. Cordeiro! Cordeiro! Alisson, o que faltou para a escola do Lê ser campeão? Ah, não sei. Muita coisa. Infelizmente, eles foram no melhor, parabéns pra eles. Mas valeu, né, toda a festa? É, valeu. Mesmo assim, a gente é campeão. O que faltou para o seu time ganhar? Ah, é, mais o pote de bola. Eu ficava lá, mas ninguém tocava pra mim. Então, né, o time tá de parabéns por tudo que fez. E tem que acreditar no que pode acontecer, né? Presença ilustre do seu Oscar, pai do lateral esquerdo, Roberto Carlos, presente nesta decisão das categorias de base. Ficou contente com o título da sua cidade, Cordeiropolis, né, seu Oscar? Ah, bastante contente. A gente tá feliz, a criançada tá aí. Passei a acompanhar já uns dois meses. E eles estão de parabéns, porque é gostoso. Você levanta cedo, sabia que você vai estar trazendo os amigos, tem o netinho que tá começando também. Então, tô muito feliz. Parabéns à Cordeiropolis, parabéns aos organizadores, desculpa. E parabéns à criançada, né? Se o netinho puxar o filho, pelo amor de Deus, hein, seus carros? Tamo trabalhando pra isso. E ele tem os mesmos jeitos, assim, do Roberto, ele tem também. E a lateral esquerda também? Ele é canhoto, não sei o que ele vai ser, mas é canhoto, chuta bem, tem muita vontade. E a gente fica contente que mesmo na Rússia, lá o Roberto Carlos te liga pra perguntar da base de Cordeiropolis, ele tá sempre ligado? Sempre, ele sempre tá falado. Comigo eu até falo menos com ele, quem fala muito com ele é a mãe. Todos os dias, às vezes até duas, três vezes por dia se fala, até onde ele estiver, ele não esquece da mãe. Por exemplo, tá em Araras. E que o céu faça um grande campeonato, uma grande Copa Gazeta. Sem dúvida, estamos aqui acompanhando, tô ouvindo todos os jogos, como vim até agora, e tô aí dando a força pra molecada. E aí